O PSB, senhora presidente, o PSB orienta sim pela manutenção do texto, entende que retirar a possibilidade desse pequeno alinhamento do orçamento significa esvaziar o projeto e nós não podemos ter medo de ter políticas públicas de combate à violência contra mulher. Esta referência de 5% será extremamente pouco para conter todo esse quadro de violência que nós estamos vendo em nosso país. Por isso, o PSB reafirma o seu compromisso na luta contra a violência que se abate contra as mulheres e vota sim.